Antes ainda do Eliezer e da Maria, de fato, irem aos finalmentes. Ó, Maria chama Eliezer de lerdo, perdeu a chance de... Olha isso, vocês leram, né? Tá aí, né, a Maria falando, né, porque antes, eles foram, né, spoiler, eles foram, né, pros finalmentes lá dentro, só que antes, quem acompanhou a festa, o negócio ficou cansativo, entendeu? A Maria ia pro quarto, o Eliezer ficava na festa. Depois a Maria ia lá de pijama, lá na festa, tipo... Esperando lá no quarto, entendeu? O Eliezer tomou um banho no meio da festa, aí voltou pra festa, ao invés de, né, ir pro quarto com a Maria. Foi toda uma questão, toda uma confusão, até que, de fato, eu fui dormir, gente, aí eu até postei no meu Instagram, segue lá, inclusive, o último, um pedacinho da festa e o horário que eu tava. Aí eu fui dormir quase umas quatro e meia da manhã e até então tava nesse lenga-lenga todo, né? É o Eliezer com medo do cancelamento, da repercussão aqui fora, da família V, a Maria. A única preocupação ali da Maria era que não tivesse ninguém dentro do quarto. Ela já não tava tão preocupada com repercussão aqui fora, não. Ó, o clima quase esquentou na festa Bravalândia do BBB 22. Enquanto estavam na pista, Maria combinou com o Eliezer, queria tomar um banho, e, posteriormente, o brother deveria ir atrás dela para eles aproveitarem o quarto a sós. Elie, entretanto, não entendeu o convite e permaneceu na festa. Em seguida, Maria, que já havia cumprido a sua parte do combinado, ou seja, já tava lá de banho tomado, voltou à área externa e perguntou por que ele não foi atrás dela. Ó, o brother confessou que estava bêbado e não entendeu o combinado. Maria devolveu, perdeu a chance, né, de brincar comigo hoje. Lerdo, ó, eu vim aqui para ser humilhado mesmo, olha as coisas que você fala. Respondeu Elie, rindo da situação. Maria convidou o brother novamente, que dessa vez foi atrás dela para tomar banho. Vini, Laís, Eslovênia e Jesse, porém, perceberam a movimentação e foram atrás do casal. Bando de empate, hein? Misericórdia. Os dois ficaram incomodados e Maria perguntou, em qual momento isso se tornou um anúncio? Ó, embora o casal ainda tenha ido para o quarto, ele ficou tenso com a situação, com medo de um possível cancelamento e preferiu não acompanhar a atriz para baixo do edredom e voltou para a festa. Maria foi dormir. E isso foi, né, uma das partes, né, teve mais... foi longo o negócio, tá, foi longo. Ela ia, voltava e tal, e ele lá na festa. Teve uma hora, gente, que ele ficou, acho que, mais de duas horas da festa chegando nas pessoas e perguntando, assim, para o Lucas. Será que a repercussão lá fora vai ser não sei o quê, será não sei o que do cancelamento, aí minha família, não sei o quê. Tempo inteiro nessa. A Maria já tinha tomado, já estava quase precisando tomar um outro banho, tá? Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri